Galera, primeiramente eu quero estar começando esse vídeo aqui pedindo mil desculpas para vocês galera Que eu vou estar... nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês o novo mod The Sims Craft PE Que lançou ontem, na verdade, para a versão 1.2 e a 2.0 do Minecraft PE Que lançou ontem essa versão The Sims Craft Lembrando que eu vi esse vídeo no canal do Absinto PE, galera Absinto J, quer dizer O canal dele é bem foda, ele mostra muitos mods lá, então eu vou passar no canal dele com os créditos para ele Mas galera, por que eu estou pedindo desculpas? Porque galera, eu não vou estar mostrando para vocês como que está o mod Porque eu não consegui instalar ele, vocês podem ver que em outros vídeos meu está dando bug e isso Muitas pessoas falaram que era por causa da versão que eu estava usando Mas aquele addon que eu usei era por causa da versão mesmo Mas esse mod não está querendo abrir ele no meu Block Launching, galera Ele trava e sai sozinho, ele fecha sozinho, ele crasha, galera Mas o download do mod está aí na descrição, o link é o mesmo dele lá Então não achem que eu estraguei o mod e coloquei para download Então podem baixar aí Deixem aí nos comentários, galera, se pegou ou não o mod que eu vou estar tentando arrumar para vocês Porque esse mod chegou novas atualizações agora, novas opções de se comunicar com o personagem, galera E novos objetos que lançaram, ou novos itens que lançaram, galera Então deixe nos comentários se você gostou desse mod E deixem também nos comentários novos mod que eu estava trazendo para vocês, galera Então deixe o seu like se você gostou também E fui! Tchau!